Oi Solinha aí ó Eu tenho um irmão, um raparinho e uma mulher Vou dizer agora um esquema qual é Eu tenho um irmão, um raparinho e uma mulher Vou dizer agora um esquema qual é Minha mulher receita e minha irmã sopa Minha rapariga é tchê 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 Minha mulher receita e minha irmã sopa Minha rapariga é tchê 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 Rapariga é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Eu dou gravação Vai com a Lula, vai com a Lula A minha pisca de Paredão do Renan Eu tenho um irmão, um raparinho e uma mulher Vou dizer agora um esquema qual é Eu tenho um irmão, um raparinho e uma mulher Vou dizer agora um esquema qual é Minha mulher receita e minha irmã sopa Minha rapariga é tchê 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 tch Vai, rapariga!